Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yago Martins, esse aqui é meu canal de react Galera, eu vou estar gravando desse jeito, desse jeito, tá ligado? Com uma vez nos dois vídeos que eu postei E eu vou gravar desse jeito porque eu tô doente e eu então tô com preguiça E tipo, eu tô gravando três vídeos seguidos, ok? E o vídeo que eu vou estar reagindo é Tá afim, zoeira animes do canal AkashBR, ok? Caso você queira seguir o canal do cara, eu vou estar deixando o vídeo original na descrição, ok? E aproveita que vocês estão na descrição e escreve aqui no canal de parceiros que sou o Bruno Tuna, que é o Matisse e Bozoi Agora são meus três parceiros Caso você ainda não conheça o canal dos caras, eu vou estar deixando aqui, tá gente? Sério mesmo, siga aqui os caras, isso é muito bom Mente seu sucesso também vai até embaixo E escreve aí pra gente chegar a 10k, ok? Enquanto que a sua ajuda vai chegar a 10k pra estar rindo a boca ou no pico É a apresentação mais bosta que eu já fiz durante todas as bostas que eu já fiz no YouTube Mas tem o que fazer, né mano? Porque hoje eu tô mal, tô mal É... Deixa eu te avisando Eu vou evitar porque eu ri muito por causa da garganta, tá? E cara tosse também Só ri muito Aí vou estourar minha corda vocal Então, vamos começar em 3, 2, 1 e... e... go! E aí, como eu tô? Gostosa, bonita, diva, gata, sexy, clemosa, magnífica, sensual, esplêndida, tlaética, lolosa, desumblante, iluminada, cheilosa, encantadora, elegante, simpática, meiga, tenula, querida... Caraca Caraca Que que é isso, mano? Caraca Ficou legal a abertura Os mais fracos e indefesos são extintos e apenas os mais fortes sobrevivem Então estou salvo Caraca, moleque Eu sou frio e calculista Porri É... Esse tipo foi nada, mas beleza Caraca, moleque Vá, 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 vá. Se não me dizer nada com uma grande voz, eu estou ouvindo. Taka, Taka Zaku. Que lindo, cara! Pra quem acredita, não tem necessidade disso. Você é o filho da puta! Cala porra, mano! Que lindo, cara! 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 Você caiu no isolado da menina, Mãe Mica! Caraca, que cozona, mano! Ah! Toma! Toma! Como é, cliente? A cor preta é maravilhosa! Sim, eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. Meu Deus é Cristo. Eu sou um hybrid. Ah! Eu vou te desculpar. Caraca! Isso é incrível! Quando você se levantou? Quando você se levantou, você não vai se levantar. O que você está indo? Ei, cara! Você viu o corpo por aí? Meu Deus é Cristo! Vamos, rapo! Que isso, velho! Que isso, velho! Eu sei. Na verdade, eu estou calma. Eu estou tão calma que eu vou cortar a cabeça daquele infeliz. Cara, imagina a calma! É! Imagina se eu tivesse a calma, na verdade. Olha a música, mano! Olha a música, mano! Meu Deus! O meu cérebro mal cabe na minha cabeça! É verdade! A única coisa pequena no Asta é a altura! Isso aí! Epa! Sabe a cara de cegação? É onde eu fiquei! Olá, pros tiranhas! Eu quero apresentar o meu amiguinho! O Pinto! É! Tchubilubilu, tchubilubilau! Deixa de frescura e pega no meu pão! O meu nome é Teresena! Como? Teresena? Teresena! 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 Ah, você que está indo! Teresena! Escuta, você é muito esquisito! Hã? Qualquer garota que trombasse comigo ficaria muito feliz! E você? Porque eu sou um cara muito gostoso! Porra, eu sou gostoso, cara! Eu sou maravilhoso! A autoestima tá lá em cima! Eu sou todo gostoso! Tá ligado? E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não! Tava na minha rua hoje com a minha irmã, um mendigo! Filha da p... O mendigo gritou! Olha aí! Casa, hein! Olha isso! Que casa! E aí! O futuro é a cada segundo! Como assim? Como assim? Agora é um futuro! O que que é o futuro? O que nós estávamos falando no segundo... Você falou aí é o passado! É o passado! Eita! Agora é o presente! Agora é o passado ou o futuro? Agora é o presente! Já foi? Já foi? Acabei de falar! Assim que eu terminar a fala já é o passado! Passado! E agora? Futuro! Passado! Agora é o futuro! Ah! Como é agora? Você nunca consegue chegar no futuro! Você sempre está no presente! Você pode falar rapidão, quer ver? Ah! Já foi! Já foi! Não tem como falar! Mas eu lembro! Então eu considero como passado! É passado! Não! Não! O que foi essa mano? Só foi devido no podcast do Zói mesmo! Só foi devido no podcast do Zói mesmo! Vou até ver! Mas depois dessa! O presente é uma ilusão! É! Toda hora que não sei o que vocês querem comer! Ah! Tá com medo de dar um c**o! Tá com medo de apostar um c**o! Você? Tá com medo de zine né? Tá com medo de zine! Eu perder? Tá maluco moleque! Já então! Se eu perder tu come meu c**o! E se eu ganhar tu come meu c**o! Já é? Mas tá errado essa parada aí! Vocês estão falando ainda não? Então se o que não. A gente não comendo se tem um f**o... Que isso mano! Que isso mano! O f**o você vai ser comendo o f**o de um f**o de um f**o t**o tônico! Até de enxergar a cor da cabeça do meu f**o! Quele viado! Caraca! Morte isso! Fábio vai parar de comer viado! Vai continuar? Vai continuar? Tu gosta né? Claro que não! Viadinho, um travecão! Verdade tão... Bundão, peitão, burra... Caravando f**o do viado! Toma viado, toma! Deixa só eu melhorar do inchaço a porra toda! Caraca mano! A gente vamo tomar no cu com força, bá Tu mais raiva é isso? Vamo tomar na bunda com força, na moral O que é isso? Pensei que tu ia parar depois disso Não, vou continuar, vou socar legal, direto Só no burrão Próximo pit stop do maluco Em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Caraca Caraca moleque Que sincronia, deixa eu botar aqui Vai Caraca moleque Que sincronia, deixa eu botar aqui Que sincronia, deixa eu botar aqui Mas é minha cara de preocupados A ver que esse povo não vai estar de mim Eu não to nem a rir Now I'm drinking, drinking ice coffee This last cool makes a feeling trust me Aí, é o DJ Toys Que trac B26 é isso, mano? Melasco 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 Samarra Aventura 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 ficou legal, mano Legal Aventura 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 Sei lá Senpai, tá bom, né? Essa música é legal Ah, 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 um monte de falta de ódio Ficou legal, né? Cara, ficou legal esse vídeo, mano Então é isso, galera Espero que você tenha gostado mesmo do vídeo Se você gostou do vídeo da caixa Já se inscreve no canal do cara Que vai estar deixando aqui O link na descrição, o vídeo original E também vai estar aparecendo na tela E caso você queira se inscrever aqui no canal Se inscrever aí que vai estar aparecendo na tela também E aproveita o último vídeo que eu postei Que é de YTPBR Então vote pessoal Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí